Gente, hoje... Eu não sei nem como começar esse vídeo, mas hoje eu tô na casa dos amigos aqui, meus amigos da igreja, tem aluna minha aqui, e hoje eu vou pintar minha barba de azul. Vem comigo. Gente, então vamos lá, eu tô aqui com a Gi. A Gi é a cabeça desse crime. Gi, o que a gente vai começar? Como que vai começar aqui? Me explica um pouquinho, pessoal aí de casa, como que é todo o processo. A gente vai fazer um teste, na verdade, né? Porque eu posso pôr isso aqui na sua barba toda e cair todo o seu cabelo. Se não cair o rosto, não deformar a pele, a gente continua. Tá bom, então. O cheiro é forte, né? É bem forte. Arde, arde, né? Já falaram que arde. Arde, vai coçar, vai herder, sabe? É tudo psicológico. A dor é psicológica. É tudo psicológico, beleza, então vamos lá. O final sempre dá certo. O final sempre dá certo, tá bom. Às vezes dá errado. Às vezes dá certo. Ou sempre, então, tá só de firula na frase. Beleza, vambora. Essa aí é a mecha de teste, é isso? Isso. Uma pequena mecha. Meu Deus. Isso. Aí a gente vai deixar uns minutinhos pra ver o que vai acontecer. Tá bom. Você vai cair os dez minutinhos. Quanto tempo normalmente demora pra descolorir? Ah, de trinta a quarenta minutos, assim. Normalmente uns quarenta minutos pra deixar bem, bem branco, ficar bem da cor que a gente quer que fique, sabe? Depois. É bom. Qual que é a cor que a gente quer que fique? Que a gente quer que fique. Ah, é uma surpresa, né? É uma surpresa, né, gente? Continua com a gente, tem que se mover. Gente, pequenos retoques agora, da segunda cabeleireira master. E daí, ó, vê que já tá descolorido em alguns lugares. Já está chegando no tom perfeito para pintar. Ah, mas tá virando palha. Já está virando palha de uma barba. Porque é verdade. A minha barba merece o que há de melhor na cosmética capilar. Alphaparf. Alphaparf. Patrocina aí, Alphaparf. Meu Deus! Gente do céu. Que massa! Amei! Gente, eu vou mudar de produção. Olha o branquinho ali no meio. Eu vou mudar de produção. Meu Deus! Gi, como você tá se sentindo nessa nova profissão? Muito feliz. Estou me realizando. Na escola-feira eu já vou exonerar. A minha vida vai ser assim, só salão. Vou começar a ter venda em casa, né? Vamos lá. Manu, diz pra gente que horas são agora. Agora é exatamente meia-noite e sete. Começamos isso quando? Estou trabalhando na cirurgia agora? Cirurgia. Estou trabalhando na cirurgia aqui agora. Está muito legal, gente. Bem azul. Gente, então esse foi o resultado. Fiquei com a barba azul. Olha lá. Ó. Tudo por culpa dessas meninas aqui, ó. Aí, gente. Ó. Essa galera aqui, ó. Chama aí. Essa família de artistas aqui, ó. Elas são top. Top, 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 top. E também o Daniel, que acreditou em você. O Daniel acreditou, torceu contra, depois torceu a favor. Tô amizada, chorou. Valeu, amor. Tamo junto. Valeu, amor. Aí, agora. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?